Cê quer saber qual que é a fita, é o rap em ação salvando vidas E molecada não desacredita, porque somente lutando é que se conquista Cê quer saber qual que é a fita, é o rap em ação salvando vidas E molecada não desacredita, porque somente lutando é que se conquista Somente firme, pé no chão, não tô de tiração, uns vem pelo egoísmo, eu vou pela união Respeito não tá teno e o amor tá extinção, a falsidade brinda com sorriso e enganação Eu faço a minha parte, eu sigo a minha linha, sabe os conselhos do tio Ari lá da prainha Eu vou fazendo rap e nele eu me identifico, inspiração nas poesias do poeta Jota Brita eu não complico, levada rápida é mó viagem Qualquer mano que escutar vai saber o que é mensagem O rap salvando vidas e a cultura é o que vale Os moleque, cola na orla nas batalhas de freestyle e poucos sabem E muitos aí não tão se lixando É melhor do que se jogar na rua com ferro roubando a batalha É conhecimento, a batalha é disciplina Não é só chegar pagando o pau porque sabe mandar uma ria Cê quer saber qual que é a fita? É o rap em ação, salvando vidas E molecada não desacredita Porque somente lutando é que se conquista Cê quer saber qual que é a fita? É o rap em ação, salvando vidas E molecada não desacredita Porque somente lutando é que se conquista E na nossa cidade a cultura tá crescendo Movimento hip hop, mentes desenvolvendo Incentivo a leitura, faço free quando trabalho E como MC renovamente enriqueço o vocabulário Então tô pronto, então não dá desconto Já basta o preconceito dos polícias e dos racistas que me apontam Vivo bem, pelo certo, só quero aquilo que é meu Minha mente tá blindada e o sistema no com As bichas são no muro, causa a más impressão E os grafite do Heine mostra a evolução A dedicação do 2R mostra que o rap vem do berço Então vai segurando porque saca Cê quer saber qual que é a fita? É o rap em ação, salvando vidas E molecada não desacredita Porque somente lutando é que se conquista Cê quer saber qual que é a fita? É o rap em ação, salvando vidas E molecada não desacredita Porque somente lutando é que se conquista Nada na vida vem de graça